O Viajando com Toledo roda Minas Gerais inteira e o Brasil. E a gente tem muita surpresa. E uma dessas gratas surpresas foi essa aqui, a pousada Loft da Serra, que fica em Lavras Novas, Distrito de Ouro Preto. Eu nunca vi apartamentos tão amplos e com espaços variados. Olha só aqui, eu estou pertinho da varanda, nessa salinha aqui, ainda tem uma mini cozinha, tem também a banheira de hidromassagem, a cama de casal, o banheiro, tudo no mesmo ambiente. Quer dizer, é um lugar que você vai ficar como se estivesse em casa. É praticamente um apartamento, é um loft para você. E tem ainda a parte externa com piscina, muitas flores e esse ambiente aconchegante, rústico, mas cheio de charme e Lavras Novas. A gente vai recomendar para vocês Loft da Serra, para quem quer muito espaço e conforto. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Viajando com Toledo e também dar um joinha para mostrar que gostou e também acionar o sininho para receber as notificações. E pode vir, porque essa pousada aqui, gente, você vai adorar. A paisagem é incrível também. A paisagem é incrível também. A paisagem é incrível também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Apoio Cultural. Pão de Queijo Xodó de Minas. A tradição mineira do pão de queijo.